E aí galera, estamos aqui com mais um dublador, só que esse não é um dublador qualquer, é um ícone da dublagem, um dos maiores do Brasil, com certeza, Mário Jorge. Olha o sorriso. Qual é, padre? O que você quer? Ele fez um dos meus personagens favoritos, numa animação, que eu acho que ficou melhor do que o original, que é o Mate, do Carlos. É, o Mate, do Carlos, foi diferente mesmo, porque no original ele fala, e eu fiz, meu nome é Mate, de Tomate, eu fiz totalmente diferente do original, o que é raro no desenho. E ficou muito legal, eu gostei muito também, aliás, eu sou meu fã, né? Eu sou o meu maior fã. E o que mais você gosta de fazer? Dá mais uns, dois exemplos, sei que você fez muita coisa, muita coisa importante pra nossa cultura, mas me dá dois exemplos de coisas que você gostou muito de fazer. Dá um mate que eu gostei. É, tem muita coisa que eu gostei de fazer, mas o que eu mais gostei de fazer e que gosto de fazer ainda é o Gilmar, da TV Colosso. O Gilmar é o personagem que eu mais gosto, eu acho até que o Gilmar é meu alter ego, sabe? Eu acho que a gente tem uma relação especial. E o Hint Shrek eu adoro, mas atualmente o sucesso mesmo é Titi Oavô, né? É verdade, que é maravilhoso. Só dá uma palhinha aí pra gente, Titi Oavô. Meu Deus! Onde é que eu me meti agora? Valeu, galera. Obrigado, Mário. Beijo pra vocês.